Bom dia, bom dia rapaziada, vamos que vamos, seja muito bem-vindo a mais um motovlog E aí Duduzinho, deu uma pancada hein, você tá doido Vambora E aí Dudu, na paz irmão, suave Vambora filho, marcha Pô, maluco, dê uma olhada pra mim, você tá doido Aô, curto Ah, se você tá no botão passando do lado aí, lasca tudo Ah pai, tá meio friozinho ainda hein, tinha que ter colocado outra blusa Ah, ae, 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 ae Bom dia, gente, tá doido Ah, good os caras só mutando cheio até de tarde se os caras da agora cê é louco o 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